Boa tarde, alunos da 3NA e 3MV. Voltamos a falar sobre navegação astronômica, disciplina nave 2. Iniciando a aula de número 53 e 54. Falamos aí com a unidade 6.0, cálculo de azimuth. O item 6.2, agulhas georoscópicas e magnéticas utilizando a fórmula ou a tabela do nascer o pó do sol. Cálculo da azimuth do sol, pela amplitude ortiva e ossígua. Que é ossígua? Sida. Ossígua. Amplitude ortiva e ossígua. A amplitude ortiva, quando mais ou menos 90 graus, o nascer do sol. A amplitude ortiva, ao nascer do sol, quando a marcação está na proximidade de 90 graus, mais ou menos 90 graus. A amplitude, a marcação do azimuth, pela idade de um avião, é mais ou menos 270 graus. Às vezes a marcação do sol pode dar 90 graus, vai depender da situação lá do nascer do sol. A declinação do sol for zero, quer dizer que ele está no quadro celeste, né? Então, a amplitude ortiva vai dar 90 graus aqui no caso. A amplitude, que é o ângulo de edro formado pelo plano do primeiro vertical mais próximo do astro e pelo plano do vertical do astro. Contada a partir do primeiro vertical, que é o leste-oeste, o primeiro vertical, o leste-oeste, né? Para o vertical do astro. No sentido leste, para o vertical do astro, ou o oeste, para o mesmo vertical. Quer dizer, aqui, nosso horizonte, né? Ponto cardeal norte, sul, leste para a direita, o oeste, né? Aqui, meu gente. Aqui é o primeiro vertical, né? Vinha do primeiro vertical oeste, vinha do primeiro vertical para o leste. E aqui é o vertical do astro, certo? Então, essa amplitude ossídua, quando o sol se põe ao oeste, ele vai dar para a marcação depois, ou antes, né? Do primeiro vertical. Então, esse ângulo de edro é esse ângulo que forma aqui, ó. Entre o primeiro vertical, a linha azul, que é a vertical do astro. E aqui é a amplitude ortiva. Aqui é a linha vermelha vertical do astro, amarela, primeiro vertical leste, né? Aqui, no caso, aqui deu para a direita, aqui, mais a leste, aqui, mais ao sul, né? No caso, aqui é o sul. Sildeste, aqui, no caso. O vertical do astro, aqui, vermelho. Tem a amplitude ortiva, que está mais ou menos 90 graus, aqui, né? Está menos de 90 graus, é a amplitude ortiva, ou mais de 90 graus, no caso, aqui, é a amplitude ortiva, a marcação. Então, a gente vai obter a marcação do astro, lá, o sol, do nascer do sol. Quando o sol está aqui, nascendo a parte leste, né? A metade do sol mergulhado é a metade para fora da água, né? E aqui, na amplitude ocida, quando o sol se põe, a metade é a metade, né? Metade mergulhado é a metade para fora da água. Você pega a lidade do navio, mira na direção do, aqui, no caso, vertical do astro, né? O sol está aqui. Mira na direção do meio do sol, na metade da água, lá, e faz a marcação do azimuth da gira pela lidade, né? Então, nós fizemos um cálculo desse aí. Vamos mostrar para vocês como é que se faz aí, essa situação. Primeiro, você tem que entrar no amaraque náutico, né? Fornece suas páginas diárias, o instante do nascer e o pôr do sol, né? O amaraque náutico. E o começo e o fim do crepúsculo civil e náutico, né? Respectivamente, vem como os instantes do nascer e do pôr da lua tabulados em hora média local. Tem lá no amaraque náutico. O nascer, o sol, o pôr do sol, o crepúsculo civil e náutico. Tanto do sol como da lua. No instante dado, mas estava no nascer e do pôr do sol, o limbo superior do sol está no horizonte. Já os instantes correspondentes ao início e ao fim do crepúsculo civil, o centro do sol está 6 graus abaixo do horizonte. Isto é, com distância zenital igual a 96 graus. Quer dizer, se o sol está abaixo do horizonte, 6 graus, então é 90 mais 6, dá 96 graus. Que é a distância zenital, que vai do zenital até, no vertical do astro, contado na distância zenital, em cima do vertical do astro, vai do zenital até o astro, então dá 96 graus. Então, esse é o crepúsculo civil. A intensidade de iluminação do céu nos instantes dados para o crepúsculo civil, em boas condições atmosféricas, na ausência de outra iluminação, é tal que os planetas e as estrelas mais brilhantes são visíveis. O horizonte está perfeitamente alinhado. Isso é no caso, isso aqui, esse crepúsculo civil, na hora que você vai observar as estrelas. Obter a posição do navio na parte da manhã, com a marcação das estrelas, na tábua H249, calcular sete estrelas, sete reta de estrela para cruzar as sete reta, para obter a posição do navio. Nos instantes que correspondem ao início, é o fim do crepúsculo náutico, na parte escura. O centro do sol está 12 graus abaixo do horizonte, isto é, a distância zenital do sol é igual a 52 graus. Nos instantes tabulados para o crepúsculo náutico, o horizonte normalmente está invisível, porque está à noite no crepúsculo náutico, tanto na parte da tarde como na parte da manhã, esse crepúsculo aqui não tem horizonte, sendo demasiado escuro para a observação de altura com seis instantes, ou mesmo a marcação do sol, no caso, com a amplitude que o sol ainda não nasceu ainda. Assim, o crepúsculo civil matutino inicia quando o centro do sol está a 6 graus abaixo do horizonte, termina quando o límbio superior do sol tem de ser o horizonte do observador. O crepúsculo náutico matutino, por sua vez, começa quando o centro do sol está 12 graus abaixo do horizonte, e sendo termina com o incínio e contínuo o crepúsculo civil matutino, isto é, quando nasceu do sol, o límbio superior está a 6 graus abaixo do horizonte. A tarde, o crepúsculo civil, verspertino, inicia-se quando o límbio superior do sol, que é o seu horizonte visual do observador, termina quando o centro do sol está a 6 graus abaixo do horizonte. O crepúsculo náutico da tarde também começa no pó do sol, o límbio superior está a 6 graus abaixo do observador, e seu término concorre quando o centro do sol está a 12 graus abaixo do horizonte. Então, é aqui, na parte do nascer do sol, porque essa parte aqui que nos interessa, a hora do nascer do sol, no caso, para amplitude e ativa, então, aqui, o crepúsculo náutico começa a ter 12 graus, certo? No início do crepúsculo náutico, 12 graus abaixo do horizonte, e termina aqui no início do crepúsculo civil, que está a 6 graus abaixo do horizonte. Então, o período para observação das estrelas, no caso, que é o cálculo, é entre 9 graus e 3 graus no sol abaixo do horizonte. Mas o que nos interessa, no caso, é o instante que o sol, esse sol aqui, está a metade fora e a metade dentro, que é a hora do nascer do sol. Quando o sol está a metade fora e está a metade dentro, é o nascer do sol. Aqui, no caso, na teoria, eles consideram o nascer do sol como o nível superior do sol, o tangente e a linha do horizonte. Mas, para nós, lá, para efeito da amplitude, o cálculo da amplitude, o nascer do sol continua aqui, metade fora e metade dentro. Então, para amplitude, ou ativa, ou ossígua, o sol está metade fora e metade dentro. A mesma coisa na parte do crepúsculo hétero estímulo. O sol aqui fica a metade fora e a metade dentro, que é quase pronto. Depois vem o crepúsculo civil e o crepúsculo náutico. Então, essa é a situação ideal para você apontar a atualidade do navio aboréste ou bombordo do navio repetidora da giroscópica, para saber o erro da gílio, de erro da agulha padrão, e os cálculos, igual como nós fizemos lá para a situação em que o sol tem determinada altura, a lua, o planeta Vênus e a estrela, a razalhagem, aqui nós vamos ver o cálculo da amplitude do sol pela parte da manhã, da amplitude orativa, quando esse sol vai estar metade fora e metade dentro. Então, eu peguei aqui um exercício, peguei uma carta eletrônica, saída do porto do Rio de Janeiro, o navio estava aqui, até esse rumo aqui, essa posição aqui, e depois ia traçar o rumo para cá. Peguei essa parte dessa carta de navegação, vou pegar aqui a posição do navio, que está aqui embaixo, que não está para aparecer, porque eu estou com o cursor de gravação aqui da aula, em cima da posição do navio, mas esse rumo aqui deu 122 graus, certo? E a posição deu aqui do navio, uns 3 graus sul, bem aqui, a longitude 43, 8.1 grau oeste. No dia 6 de 11 de 2014, os instantes de hora legal ou local, o seguinte fenômeno, que era hora legal ou local, o seguinte fenômeno, né? Nessa posição do navio aqui, eu tinha acabado de desembarcar o prático, né? Aí, saindo com o navio aqui, o comandante posicionou o navio aqui para mim, segundo o oficial de náutica, né? Tirando de 4 às 8, né? 4 horas da manhã, 4 e meia da manhã, desembarqueou o prático. Aí o comandante, antes de sair do passadiz, desejou uma boa navegação para mim, aí escreveu no livro do registro, lá do comandante, do ordem noturna, que o oficial de náutica tinha que fazer amplitude, ortiva, né? O cálculo do azimuth, todos os dias. Todos os oficiais de náutica faziam o cálculo do azimuth, todos os dias, né? E também pela amplitude. Aí, quando ele desceu do passadiz, ele olhou para o horizonte, lá e viu, que aclareia o dia e disse, olha, tá bom aí o céu aí, que tá tudo limpo, né? Como a amplitude ortiva, né? Já era de manhã, né? Às 4 e meia da manhã, quando ele desceu do passadiz, que ele desembarcou o prático, passou o comando do navio para mim, aí estava com o reclamo, obrigada pela informação, aí está escrito no livro de registro do comandante aí, dá uma assinada lá para o povo para mim, estava com o reclamo, obrigada, bom descanso, comandante. Aí desceu, aí eu fui calcular o crepóstolo náutico civil nascer, nascer do sol, o crepóstolo náutico civil nascer do sol e o povo. Minha interação para mim era só o nascer, porque era de manhã, ele queria que eu fizesse amplitude lá. Como é que você faz isso? É? Você vai primeiro transformar aqui, a longitude do arco em tempo, né? Os ondas da página amarela da manáutica, para 293, que é 43 graus, dividir por 15, deu 2 horas, até 43 graus, 8 minutos e 6 segundos, 43 graus, 8.1, dividido por 15, deu 2 horas, 52 minutos e 32 segundos. Arredondou para 2 horas, 53 minutos. Eu vi 43 graus, 8.1, dividido por 15, deu 2 horas, 52 minutos e 2 segundos. Calculador aqui, 43 graus, 43 graus, 8 minutos, 0.1, dividido por 15, grau, 2,87, certo? 2 horas, 52 minutos e 32.4, certo? 32 segundos, 32.4 segundos, 32 segundos. Arredondei para 2 horas e 53 minutos, certo? É a calculadora para comprovar a situação aí. Na panela amarela você já sabe como é, né? É como o arco em tempo, certo? E depois você vai ter a hora média local, os fenômenos na panela diária do homoanáquinautico, né? Correspondente a data pela atitude atabulada, né? Menor e mais população da latitude do observador. A interpolação para latitude, usando a tábua onda, a panela amarela, a panela 3,24, do homoanáquinautico, calcula a hora média do local, definindo a latitude do observador. E a minha latitude 20, está ligada ao sul, né? Eu vou entrar lá na tábua do homoanáquinautico, na panela 3,24. Quando vão ver isso aí, que eu vou primeiro posicionar o navio no homoanáquina, lá na hora da passagem, do nascer do sol. Então, na etapa amarela, você vai lá atrás, e essa latitude 23 graus sul, que é a posição do navio aqui, certo? O GPS do navio da carta eletrônica. Você vai na panela amarela. Vai ver os instantes que você obteve pra achar aqui, ó, o crepúsculo náutico, o crepúsculo civil, o nascer do sol, o pôr do sol, o crepúsculo civil, o crepúsculo náutico. Dia 6 de 11, no homoanáquinautico, vai na tábua amarela, ou na... na tábua do homoanáquinautico, nesse dia aqui, né? Pra achar os instantes do crepúsculo náutico, o civil, o nascer do sol, o pôr do sol, o crepúsculo civil e o náutico. Latitude 20 graus, Latitude 80 graus. Depois não vamos ver isso aqui, essa diferença. Então, você vem aqui na panela amarela, né? Lá na panela amarela, isso aqui é... na correção, é pra você fazer o arco pra tempo, certo? O arco pra tempo. Correção do arco pra tempo, você vai ver lá na panela amarela, nessa parte 2 aqui, tá? Então, aqui você vai... Nesses cálculos aqui, envolvendo a hora média local, a longitude, a hora média de grande, o fuso, a hora local. E essa aqui foi quando eu calculei a melhor hora pra começar a observação das estrelas. Na parte da manhã e na parte da tarde. É a melhor hora. Mas a hora que nós queremos saber aqui, é do nascer do sol, a hora local. 5 e 5, 18 e 6. Como eu cheguei a isso aqui, você vai lá no mar aqui náutico, e vê esses dados aqui, certo? Latitude, 20 graus, 30 graus. Os crepúsculos, civil, náutico, civil, nascer do sol. Latitude, 30 graus, crepúsculo, náutico, civil, nascer do sol. E aqui também, na parte da tarde, certo? Aí você vem aqui na manáquia náutico, entra aqui com dia 6 de novembro, crepúsculo náutico, entre aqui um pouco, crepúsculo, entra com a latitude do navio, certo? E a latitude do navio, 23 graus sul, aí fica entre 20 graus sul, e 30 graus sul, porque tem a interpolação. Aí você vai achar os instantes, crepúsculo náutico, 425, crepúsculo civil, 452, o sol nascer, 516, é o que não interessa pra nós aqui. é 30 graus sul, é 30 graus sul, 4 e 5, 4 e 35, e 5 e 1. Se eu quiser calcular o por, eu vou aqui embaixo, aí vem aqui o por, certo? É 20 graus sul, 20 graus, 20 graus, 30 graus, e de 1 por 1, vou vendo aqui. Mas o que interessa pra nós, agora, no momento, é claro que eu já coloquei lá naquela tabela, esses valores aqui do por do sol também, do crepúsculo náutico civil, ou do civil e do náutico do sol no por, Crepúsculo, que o por do sol, crepúsculo civil, e crepúsculo náutico aqui, é que não tá bem escuro. Já coloquei lá na tabela aqui, certo? A minha tabela aqui, o valor aqui, desse crepúsculo aqui, tá? Então, eu vou ver lá na tabela do amonato náutico, o crepúsculo náutico de 4, 25, 20 graus, 4,52, 5,16. Também vem os horários aqui, do por do sol, do por do sol. A latitude 4,5 graus, 4,35, 5,1, e do por do sol, 18,27, 18,53, e nós, 23. Isso aqui são hora média local, hora média local, nessas lives tudo aqui, hora média local, de cada evento desse aqui, hora média local, de cada evento desse aqui. Aí eu vejo a diferença, em horas, diferença de horas, entre um e outro, certo? Então, na parte da manhã, sol, então, 20 graus é 4,25, certo? A latitude, 30, dá 4,5, quer dizer, de ao menos 20 graus, 20 minutos aqui, de um por um, de ao menos 20 minutos, né? Era 20 minutos, certo? De ao menos 20 minutos. Então, na parte do crepoto civil, 4,52, menos 4,35, menos 17. Na hora do nascer, 5,16, 5,1, é ao menos 15 minutos, certo? Tá? Aqui, 20 graus, e 30 graus, ficou 23 graus. Então, para você ir de 4,25, para 23 graus, você tem que diminuir a hora. Por isso que essa evolução negativa, vai ser daqui, a parte da manhã, do nascer do sol, prepostero inálogo, porque 23 graus, o sul, está entre 20, e 30 graus sul. Então, a hora do 20 graus, 20 graus sul, a hora do creposto, 4,25, 4,52, é maior que 30 graus. Então, 23 graus, fica entre um e outro. Para você saber a hora dos 23 graus, né, a hora média local, que é essa daqui, você tem que subtrair esses valores que foram, feita essa subtração. Então, esses valores, quando você diminui aqui, é negativo, e esse aqui é positivo, justamente, porque é o contrário, aqui é de 18,12, e está aumentando a hora cada vez mais, quando está aumentando a latitude, tá vendo? 18,35, então, aqui é mais, então, aqui tudo é mais. Então, essa aqui é interpolação, é feita com a diferença desse, com esse, com esse, certo? Mas depois você vai numa maneira que na última sua tabela aqui, interpolação, é que a interpolação desse valor, por 23 graus, certo? Você vai ver o valor de diferença, 20,13 dá 10, e 3,23 graus, que é 3 graus, você vai fazer a interpolação, vai dar esses valores aqui, e você vai subtrair, 4,25, menos 6, 4,55, menos 5, 5,16, menos 4, vai dar a hora média local, 4,19, 4,17, 5,12. Vou mostrar lá no, a Maratinais, com essa página aqui, que tem essa interpolação. aqui, aqui, estava para, na página 324, vamos mandar aqui, interpolação, para a interpolação, só vou fazer um exemplo, de um, para você, ter uma ideia, que nesse caso aqui, intervalo tabular, dá 20, menos 3 graus, que é a latitude do navio, então, dá 3 graus, intervalo tabular, 3 graus, certo? E a diferença em minuto, é o menos em 20, para me achar, esses 6 minutos, eu venho aqui, no intervalo tabular, certo? Que deu, 3 graus, É isso? O intervalo tabular, deu 3 graus, certo? Aí você entra aqui, no intervalo de 3 graus, intervalo tabular, 3 graus, você entra aqui, no intervalo tabular, de intervalo tabular, aqui, a diferença, a diferença, desculpa aqui, a diferença entre 20, 30, e o intervalo tabular, de 3, 20, menos 30, dá 10 graus, aqui, certo? Entra com o intervalo tabular, de 3 graus, esse detalhezinho aí, certo? Aí você vem, 20, menos 30, 10, né? Aí vem aqui, no maracinal, 10, então, intervalo tabular, de 10, entra com 3 graus, que é o intervalo tabular, né? A diferença entre 20 graus, e 30 graus, dá 10. O intervalo tabular, para uns 3 graus, do sul, é 3. Aí você vem aqui, vai entrar, com aquela diferença, aqui, de 20 minutos. Aí você vem aqui, 3, vem aqui, 20 minutos, aí dá 6. Dá 6, cruza esse, com esse aqui, certo? 6 minutos. Então, aqui é a interpolação, a diferença entre 20 e 30, dá 10, o intervalo tabular, aí tem 3 graus, aí você cruza aqui, com 20 minutos, que é a diferença, em minutos, de um para o outro, né? Entre 20 graus, e 30 graus, aí acha, o valor do intervalo tabular, que você tem que subtrair aqui, ó, 6 minutos, aqui. mesma coisa, efeito com esse, e com esse aqui, certo? Efeito esse, com esse. Aí você vai achar, hora média local, o crepúsculo náutico, o crepúsculo civil, e o nascer do sol. Como nós estamos trabalhando, com essa parte aqui, vamos calcular uma amplitude, essa parte da tarde, eu deixo de lado, mas eu continuei os cálculos aqui, e depois eu vou ver, o negócio do, amplitude ossídua, né? Isso aqui vai servir, para amplitude ossídua, né? O cálculo da amplitude ossídua. Aqui para a parte da, da amplitude ossídua, e aqui para a amplitude ossídua, que é a parte da tarde, né? O sol vai se pôr, na parte oeste, mais ou menos, 270 graus lá. Então, pega a hora média local, vai transformar para a hora média de grêmio, né? A hora média de grêmio. Então, a hora média local vai dar o quê? Pegue aquela longitude, que você transformou em tempo aqui, né? A longitude que você transformou em tempo, que deu 2 horas e 53 minutos, né? A longitude. Aí você soma, que é o oeste, você soma, né? Certo? Soma. Para a hora média, a hora média local, está a oeste do, de grêmio. Então, isso aqui é a longitude do navio, e aqui é a hora média local do evento, né? Essa latitude de uns 3 graus só aqui, da latitude, né? E aqui é a longitude de 2 horas e 53 minutos. É a hora média local da, da latitude do navio aqui. Aí você soma, deu 7 horas e 12. Soma a hora média local, 4,47, mais 2, 53, 7 horas e 40. A hora do nascer do sol, 5 e 12, mais 2, 53, dá 8 e 5. Aí o fuso horário, nós já calculamos também, que é o fuso 3, quando você dividiu por 15, aqui, você dividiu aqui por 15, deu, 2 horas, deu 2,87 horas. 2,87 horas, eu redondei para 3 horas. Então, aqui é o fuso horário a 3. Fuso horário a 3. Como a, a fórmula da matemática para achar a hora legal ou a hora local, é a hora média de linguagem que o menos o fuso. O fuso é mais 3, porque é para o hértice, certo? Mais 3, porque é para o hértice, mais com menos dá menos. Então, 7 menos 2 dá, 7 menos 3 dá 4, 7 menos 3 dá 4, 8 menos 3 dá 5, 21 menos 3 dá 18, 21 menos 3 dá 18, 22 menos 3 dá 19. Então, a hora, do evento do nascer do sol, local, legal lá, vai ser 5 e 5 da manhã, certo? A hora local do evento faz uns 3 graus de latitude sul e a hora do pôr do sol parece mesmo a hora de 3 graus sul, 18 horas e 6. Certo? É claro que na parte da tarde, já que eu calculei isso aqui, porque eu queria saber os horários, né, dos eventos, tanto de manhã como de tarde, o navio já está mais lá na frente, então a latitude do navio, vai ser outra, aí você vai ter que fazer um novo cálculo aqui para o crepúsculo, o crepúsculo da tarde, não o crepúsculo de verde pequeno, o pôr do sol, fazer outro cálculo, porque a latitude vai mudar, aqui não vai ser mais uns 3 graus, aí aqui os horários vão mudar também, a hora média local para a latitude diferente aqui, entenderam? Então, eu só fiz aqui para você aprender como é que se faz tanto de manhã para a tarde, né, como é que se faz tanto de manhã para a tarde, é claro que o meu amplitude da parte da tarde, eu vou fazer um novo cálculo aqui para a latitude aqui, para essa parte da tarde aqui, certo? Então, que hora local foi o evento aqui? 5 e 5, que hora média de Greenwich? 8 e 5, 8 e 5 e 5, certo? que é o horário que eu quero para mim observar. Eu peguei esse horário 5 e 5 lá no navio, quando deu 5 e 5, soltava metade fora, metade dentro, né, peguei minha habilidade e posicionei na direção do navio, tá aí, acho que ia 6 de, 6 de novembro, né, às 5 horas e 5 minutos, e aqui deu 32 segundos, porque, quando eu coloquei 5 horas e 5 minutos no meu escanário, eu soltava mergulhado ainda um pouco aqui, né, aí eu parei meu relógio aqui e fui colocar o sol pela metade, para mim poder fazer a minha amplitude, para dar certo, né, aí vi aqui a marcação, então, isso aqui são as marcações, né, vertical, vertical do astro aqui, né, aqui é o vertical do astro, aqui o azimuth, o azimuth verdadeiro do astro, que tem 110, eu apertei bem aqui, aqui é leste, ó, 90 graus aqui, certo, então, o sol está, depois do lado direito de leste, né, quando o sol, toda de manhã ou à tarde, quando você vê o sol aqui nesse, nesse vertical do ar, que é o vertical também do observador, dependendo da longitude do observador, né, ele está aqui para baixo, então, ele está com a declinação sul, quer dizer, o sol está na esfera celeste, com a declinação sul, então, ele está na no inferno sul, então, o sol vai descendo aqui, todo dia você vê o sol nascer aqui, ele vai andando aqui, pá, 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 até chegava os 3 graus, os 3 graus e meio sul, que é a declinação máxima da eclítica, né, então, no hemifero sul, certo, 21 de dezembro, o sol justiço de verão foi no hemifero sul, o hemifero sul e o inverno no hemifero norte, aí depois ele vem aqui também no horizonte, é, é claro que o sol sobe e vai dar toda aquela volta, 24 horas por dia, mas no dia a dia, ele vai andando aqui no horizonte, toda vez que você vê ele lá no navio, ou aqui mesmo em terra, ele vai andando aqui no horizonte também, aí depois ele passa aqui 90 graus, e ele passa 90 graus e ele tá com a declinação zero aqui, tá aí em cima do Equador Celeste, aí depois ele passa pro norte, aí vem pra cá, vai até nos 3 graus e meio norte, aí aqui é verão no hemifero norte, né, quando ele tá pra cá, depois ele desce de novo, ele fica fazendo isso aqui todo ano, quando todo dia ele vai e volta, vai e volta, cada ano que vai passando ele fica fazendo isso aqui no horizonte, certo, como ele nasce, lá no porto também é a mesma coisa, ele fica variando também lá, quando for fazer um apetor de hortíba, você vai ver que ele tá, fora dos 270 graus lá, e aqui tá fora dos 90 graus, então a minha marcação do sol lá no navio, quando eu saí lá e, o navio entreguei, o comandante entregou o navio pra mim, aí eu fui ver lá a marcação na idade, coloquei o cronógrafo também, o cronógrafozinho, pra marcar o intervalo de tempo, marquei lá 107 graus de azimut, 107 graus de azimut, eu arredondei pra, e 40 minutos, né, isso aqui não interessa, né, aí você arredonda, 107, eu botei 108 aqui, é, quando eu marcar, você vai marcar com a agulha giroscópica lá, não tem 40 minutos na agulha giroscópica, só tem grau inteiro lá e meio grau, né, de meio e meio grau, a giroscópica do navio lá, então você vai buscar 107 grau aqui, 108 graus, porque o meio grau, porque o meio grau da giroscópica, é, o cursor não para no meio grau, ele pula, a engrenagem que tá, da repetidora da ajuda, ele só pula de um em um grau, mesmo assim, a agulha tem meio grau lá, marcando, entre um grau e outro, mas ele não, não fica no meio grau, na hora que o navio, balanço, cabeceia a prova um lado pro outro, ele pula de um em um grau, a repetidora da giroscópica do navio, então por isso que eu botei 108 grau, arrebbrei aí 40 minutos, pra 108 grau aqui, certo? E agora eu já obtive aqui, né, os dados, né, vou calcular, já calculei isso, calculei isso, calculei isso, até a posição do navio, né, o dia, né, e agora eu já tenho também a hora, né, a hora aqui que deu 5 horas, 5 minutos, tudo segundo que eu marquei, né, eu cliquei no cronógrafo lá, certo? Eu fui no cronógrafo do navio lá, aí cliquei, de novo no cronógrafo, aí deu 5 horas, 5 minutos, tudo segundo aqui, cliquei aqui, eu olhando o sol, aí fui lá e cliquei no relógio, deu isso aqui, certo? então, anotei os dados todos no caderno de navegação astronômica, anotei a data, a hora legal, que foi 5 horas, 5 minutos, 2 segundos, meu cronógrafo, que eu cliquei, meio lá, quando eu fiz o meu de mão, deu menos 20 segundos, estado absoluto do meu cronômetro A, estava a 0, 0 minuto e 12 segundos, posição do navio, eu tirei na carta eletrônica lá, o GPS do navio, 23 graus, aqui é, desculpa, aqui é norte, é sul, eu errei aqui, se eu não, aqui é sul, tá? Pô, aí, aqui estava no outro cálculo ainda, da estrela, eu acho, a longitude 43, 38,1 hértice, o âmbito da carta náutica, 2210, em 2010, eu li lá, a declaração da carta, 20 graus hértice, uma variação, 1 minuto hértice, só deixando isso aqui, para você ir pegando bem isso aqui, não estou variando muito, porque você já sabe calcular isso aqui, o segundo âmbito de náutica, o rumo verdadeiro do navio, 122 graus, é aquele rumo que eu vi na carta eletrônica lá, rumo da gíria, o rumo automático também, 122 graus, 122 graus, na hora que eu fiz a observação aqui, do astro lá do sol, na amplitude no horizonte lá, metade do sol, eu vi na rumo da agulha padrão lá, de 145 graus, e as mãos da gíria, para o bombordo, que eu vi lá no estelário, aqui, 108 graus, 108 graus, certo? 108 graus, primeiro passo, é igual os outros cálculos, que nós já fizemos agora aí, você vai mudar na hora da tabanóra, porque a gente não vai mais, atrás do valor de A, B e C da tabanóra, agora nós vamos atrás da amplitude, na tabanóra nós vamos atrás da amplitude, do astro, vai trabalhar com amplitude, cortiva, na tabanóra, certo? O primeiro passo, fazer o cálculo da hora média em grênis, constante, dada na hora de observação, entrada na humana equináutica, certo? Para a entrada na humana equináutica, hora legal, 5 horas, 5 minutos e 12 segundos, pega o cronógrafo, diminui de 32 segundos, da hora legal, aí corrigida aqui do cronógrafo, 5 horas, 5 minutos e 12 segundos, eu pego o fuso, soma, 3 horas, que eu dividi aqui, por 15, deu 2,8, 27, certo? Então, consultar as partes amarelas do, o manáquil médico, para transformar o ar com o tempo, se você não tiver calculadora, vai no manáquil náutico, aqui, na parte amarela, vai ver essa parte aqui, transformar o ar com o tempo, vai dar o hora, aqui, certo? Olha, 8 horas, 5 minutos e 12 segundos, quando você somou aqui, 5, 1,3 dá 8, e 5, certo? O fuso foi obter aqui, dividido por 15 graus, soma, 5 com 3 dá 8, hora do cronômetro a ar, hora do cronômetro a ar, não é hora média de grenti, hora do cronômetro é igual, hora de grenti, mas só que ele está aqui, olha, menos 00 segundos de grenti, né? Então ele está adiantado, em relação a grenti, tem que subtrair, então, subtraindo, deu 8 horas, 5 minutos, 00 segundos, então, essa aqui é a hora, da minha observação, corrigida aqui, da hora legal, do cronômetro, do tanto fuso horário, corrigido no estado absoluto, deu meia hora de grenti, que eu vou entrar com os dados, no manáquil náutico, para depois entrar na tabanómetro, e achar amplo tudo, primeiro eu vou entrar com dados, essa aqui, é a data, para achar o ângulo horário em grenti, o ângulo horário local, o ângulo no polo, a declinação do céu corrigida, e a de centro, igual nos outros cálculos lá, então, você vai entrar aqui, no segundo passo, no manáquil náutico, com a data, que é a hora média de grenti, vai entrar com a data, 8 horas 100 minutos, era no segundo, hora média de grenti, obter o ângulo horário em grenti, e a correção, de minutos e segundos, na página amarela lá, o valor de D, do manáquil náutico, e a declinação da estrela, estrela não, desculpa, sol, também o sol, não deixa de ser uma estrela, mas eu vou botar o correto aqui, que é o mais certo, corrigir aqui, sol, para obter a declinação do sol, certo, para obter a declinação do sol, para o instante da hora média de grenti, e calcular os valores do ângulo horário local, do ângulo no pólo, certo, quem vai nos interessar aqui, realmente, vai ser a declinação do astro, do sol, para você entrar na taba anóis, você vai entrar com a declinação do sol, no taba anóis, e com a latitude do navio, você não vai entrar com a glória local, nem o ângulo no pólo, na taba anóis, porque você não precisa do A, B e C, que ali, o A, B e C, é só para ter os cálculos de azimuth, quando o astro, tem determinada altura do horizonte, mas, no caso da amplitude, você só entra com a declinação e com a latitude do astro, a latitude do observador, do navio, para você achar a amplitude, mesmo assim, você tem que fazer esses cálculos aqui, normalmente, para não desaprender, porque, no caso, eu só queria fazer esses cálculos aqui, e saber do ângulo no pólo, mas, para você saber o ângulo no pólo, tem que saber o ângulo local, então, você foi no Manac Naut, dia 6, às 8 horas da manhã, achou o ângulo horário em grande, para a hora, porque está ponto vornal, não é ponto vernal, é só para tirar o ponto vernal, porque foi do outro cálculo da estrela, isso aqui, que eu aproveito o cálculo, para fazer outros aqui, para não perder tempo, ângulo horário em grande, para a hora, deu 304 graus, 5.7, aí você soma, achou o D também, lá do Sol, é mais 0.7, é 0.7 mais aqui, porque a declinação, para essa hora aqui, esse dia, estava aumentando, cada dia que passava, cada hora que passava aqui, 8, 9 horas da manhã, 10, a declinação ia aumentando, então, o valor de D é mais, então, aqui a correção, para D, vai ser mais também, certo, então, você pegou, esse aqui no Manacinal, vamos ver aqui no Manacinal, só para não, você não perder a, da 6 de novembro, 6 de novembro, 5 de novembro, 6 de novembro, para o planeta, que é aqui, que é 6 de novembro, Sol e Lua é Sol, aí vamos ver aqui, o que é que ele quer aqui, 8 horas da manhã, o ângulo horário em Grêmio, 8 da manhã, o ângulo horário em Grêmio, 8 da manhã, 304 graus, 5.7, 8 da manhã, o ângulo horário em Grêmio, certo, é a decriminação do Sol, 15 graus Sul, 59.1, 15 graus Sul, 59.1, aqui deu quanto, 15 graus Sul, 59.1 Sul, 15 graus, 59.1 Sul, e ângulo horário em Grêmio, 304 graus, 5.7, certinho, certo, pronto aí, agora você quer saber da correção minuto e segundo, é que o D deu 0.7, por quê? Porque, sabe como eu falei, a decriminação, ó, 15 e 59.9, 9 da manhã, 15 e 59.9, às 10 da manhã, às 16, então está aumentando, então o valor de D, que fica aqui embaixo, D, 0.7, é positivo aqui, no nosso cálculo, porque D, é positivo aqui, certo, então vai corrigir o D aqui, nas parnas amarelas, deu mais 0.1, e na parnas amarelas, você encontrou também, 0,1 graus, 15 minutos, para 5 minutos, 0 hora, 5 minutos, 0 hora, então nós vamos encontrar na parnas amarelas, da manáquina, para 5 minutos, 0 segundo, dá 1 grau e 15, né, sol e planetas, só e planeta, só e planeta, só e planeta, e os D, 0,7, dá mais 0.1, aqui, só está aqui, certo, 0,7, deu mais 0.1, somou aqui, 1 mais 1 dá 2, 59, 15 graus, 59,2, arredonda para 16 graus, e vai entrar na taba anora e depois lá, certo, com o shampoo e tudo, aqui você soma esse com esse, certo, ângulo horário em lente, com esse aqui, com a xena, lá na, faz na amarela, na correção, minuto, segundo, soma, deu ângulo horário em lente, que o do sol tem, 5 graus, 20,7, pega a declinação, no GPS do navio, 43 graus, 8.1, é negativo, você subtrai uma da outra, deu ângulo local, 252 graus, 12,6, é maior que 180 graus, porque é maior que 180 graus, eu acho que está para leste, do meridiano superior do observador, quando foi maior que 180, aí você arredondou aqui, arredondei, certo, 12,6, arredondei para 266 graus, pega o ângulo no pólo, diminui de 360 graus, do ângulo horário local, vai dar 97 graus, 47,4, leste, vou arredondar aqui, para 98 graus leste, certo, 98 graus leste, então, ângulo horário local, 262, ângulo no pólo, 98, declinação, 16 graus sul, mas o que não interessa, para entrar lá no, Tabanóris, é 255, o ângulo no, põe a escurpa, é a declinação, e a latitude do navio, latitude do navio, é de novo, aqui está norte, é sul, sul, certo, consertando aí, o nosso slide, sul, então, o que interessa, essa latitude, lá na Tabanóris, e, a declinação do ácido, então, terceiro passo aqui, entrar na Tabanóris, coloque tudo, o GPS, entre 3 graus sul, com graus inteiros, e a declinação do sol, certo, esse símbolo, tem que trocar, que esse símbolo aqui, é de estrela, eu botei ele, como símbolo de estrela, então, o sol é esse aqui, tem que ser tudo, minucioso, para, para essa aula, de navegação astronômica, declinação do sol, corrigida, com graus inteiros, que devem ser 16 graus sul, então, você vai entrar, com a latitude, e a declinação, de 16 graus, e obter o valor, da amplitude, de ortiva, para calcular o valor, do azimuth verdadeiro, do sol, certo, dados, de entrada na Tabanóris, latitude, de 10 graus sul, inteiro, declinação do sol, 16 graus sul, aí você vai entrar, na Tabanóris, e vai obter os seguintes, valores, 17 ponto graus, sudeste, supra leste, sinal da declinação, do astro, sul, declinação do astro, é sul, aqui sul, e o ângulo no pólo, que é leste, ou, o instante que aconteceu, o evento, nascer, e for por, é o leste, for nascer do sol, no caso, é leste, quer dizer, o ângulo no pólo, ou, o nascer do sol, que é leste, então, você coloca aqui, sul, a declinação, mais, o nascer do sol, ou o ângulo no pólo, certo, então, as multivíduas dele, vai dar 90 graus, mais amplitude, 90 graus, mais 17 ponto 4, é o 107 ponto grau, então, esse aqui, que é o valor do azimuth verdadeiro, é, do sol, que eu fiz a marcação, de 108 graus lá, então, o azimuth da giro, do meu, do meu, do navio lá, 108 graus, e meus cálculos, aqui com o azimuth verdadeiro, deu 107 ponto 4 graus, aí vai ter um erro da giro aqui, entre um e outro, né, então, vamos ver aqui, na tabanóis, como é que você entra aqui, para obter esse valor, aqui, 17 ponto 4, sul e leste, na página 466, da tabanóis, tabanóis, na página 466, parece, vamos ver aqui, se é o seu mesmo, tá aí, aqui, 429 é do livro, 466 é daquilo PDF, então, a latitude, que eu tenho que entrar, 23 graus sul, 23 graus sul, e a declinação 16, então, na próxima página, 16 graus, tá aqui, a declinação, 16 graus, aqui não tem sinal sul, nem norte, não, é o valor inteiro de 16 graus, a latitude também não tem sinal, aqui, norte, nem sul, você entra aqui, 23 graus, certo, aí você vai entrar com 22 graus, 24 graus, aí você vai fazer uma interpolação ruim, 16 graus, você vem aqui na vertical, estou grau 17,3, 24 graus, 17,6, aí eu vou ter aqui, 17,4, eu podia botar 17,5, e um décimo, não tem muita diferença, com relação ao erro da giro lá, não faz diferença nenhuma, com relação a esse negócio do erro da giro, aí eu botei 17,4 graus, que é o valor da amplitude do astro lá, o valor do azimuth aqui, pela amplitude, amplitude, amplitude que é o sistema de coordenada, horizontal ou azimuthal, essa amplitude, é o sistema de coordenada, é um dos, mais coordenadas do sistema de coordenada, azimuthal, horizontal, certo, 23 graus, dá 17,4, bem aqui assim, tá, também já vi na taba anóris, aí, o valor da minha amplitude, deu 17,4 sul, sinal da declinação, e do ângulo no polo, que é leste, ou do nascer do sol, você usa um do outro, já estamos com o cálculo aí, já do azimuth verdadeiro, e da amplitude do astro, agora nós vamos ver aqui, o passo, esse passo aqui, é fazer o calunga, para obter o valor do azimuth verdadeiro, certo, aí você pega a amplitude, 17,4, azimuth verdadeiro, 104, certo, esqueci de fazer aqui, mas acho que tem na outra, matemática aqui, aqui o cálculo aqui, esqueci de colocar o cálculo aqui, do azimuth verdadeiro, e o erro da gira, aqui em cima, deixa eu fazer logo isso, passei batido bem aqui, ah não, já está aqui, aqui ele, já é aqui, que eu estou errando isso, aqui ó, ele está aqui, certo, vai se repetir de novo, parece que eu fiz duas vezes a mesma coisa, aqui o cálculo, bora ver aí, então o cálculo aqui, para achar o erro da gira, claro que vai ter na outra parte, esse de novo, mas eu estou adiantando, aqui eu já tenho o azimuth verdadeiro, 107,4, o azimuth da gira, com o bombordo, que eu vi lá, lá no estelário, 108, esse aqui é positivo, esse é negativo, esse aqui é maior que esse, então vai sobrar o negativo aqui, esse é maior que esse, faz a subtração, da 0,6 gramas, então o erro da gira, 0,6 gramas, e aqui é o azimuth, é do azimuth verdadeiro, e do azimuth da gira, da amplitude, isso aqui é o calunga, da amplitude, 17,4 sul-leste, e do azimuth verdadeiro, do haste, 107,4, então você entra com amplitude, 17,4 sul-leste, o azimuth verdadeiro, deu isso aqui, o rumo verdadeiro do navio, o rumo da gira, 145, mas não botei o rumo verdadeiro, para não atrapalhar muito aqui, só coloquei, o calunga, para você ver, como é que você faz o calunga, na amplitude, para você saber, porque apareceu aquela soma lá, do azimuth verdadeiro, é, mais amplitude, que dá 90, mais amplitude aqui, por isso, porque a amplitude, ela vem aqui, super alert, né, no caso a gente faz invertida aqui, certo, isso aqui é sudeste, que dá amplitude, né, nós vimos lá, que é o valor da decriminação, do angulopolo, ou do nascer, o valor da amplitude, que você já notava na hora, você pega de leste, para o sul, na direção sul, do leste, na direção sul, você faz o contrário aqui, do leste, na direção sul, mas você sabe que é sudeste, né, então, o valor do cara aqui, é sudeste, porque é sul, leste, sudeste, amplitude é sudeste, mas ela vai de leste, para sul, porque ela vai do vertical do ácido, ela vai do primeiro vertical, desculpa, vai do primeiro vertical, então, essa linha aqui, leste, oeste é o primeiro vertical, então, a amplitude elevada do primeiro vertical, é quem? É o vertical do ácido, né, então, é sudeste, então, é de leste para sul, certo, então, aqui, 17.4 para sul, e as multiverdade, dá 90 graus daqui até leste, 0,90, né, 90 graus mais amplitude, aí deu, 107.4, é esse cálculo aqui, 90 mais 17.4, deu 107.4, 107.4, e aqui o calum, agora, é um, verdadeiro, certo, e amplitude aqui, para você saber, onde é que você bater nisso aqui, onde você bater nisso aqui, eu fiz escalão, certo, e aqui agora, o quinto passo, você vai calcular o erro da gira, agora que vem, eu já coloquei aqui, o erro da gira, aqui o cálculo, aqui antes, certo, o cálculo do erro da gira, mas aqui eu vou repetir de novo, aqui ó, aqui embaixo, certo, como eu tinha falado lá, anteriormente, o quinto passo, calcular o erro da giroscópio, devido a validade, da validade magnética, dados, entra com 6, dia 6 de novembro, o ano da carta, a decinação da carta, o rumo verdadeiro, o rumo da gira, o rumo da agulha padrão, faz o muto da gira, que foi para o bombarde, 108 graus, faz o muto verdadeiro, o sol do 107.4, pelos cálculos lá dados, na amplitude, né, e aqui o cálculo do azimutio verdadeiro, 107 graus, o azimutio da gira, 108, dá menos 0.6, e aqui eu fiz o calunga, né, englobando tudo já aí, no caso aqui, eu botei vertical do astro, já, o calunga com o azimutio verdadeiro, o azimutio da gira, o erro da gira, então, o erro da gira, deu para cá, aqui é o norte da gira, o norte verdadeiro, o azimutio verdadeiro, o azimutio da gira, o azimutio da gira, deu maior do que o azimutio verdadeiro, então, esse é o erro da gira aqui, esse cálculo 0.6, é o erro da gira, até o calunga, mostrando aqui o erro da gira, pelo calunga, certo, essa matemática aqui, pelo calunga aqui, tá, último passo, passo 6, correção para a declinação, agnética da carta anáutica, para o ano de 2010, para 2014, 2014 menos 2010, são 4 anos, correção para a declinação, você já viu nos outros exercícios, que eu fiz a mesma coisa, 4 vezes 1 dá 4 minutos, declinação magnética corrigida, é a declinação magnética, mas a correção, a temática aqui, ou a correção magnética, atual, atualizada aqui, atualizada, é 20 graus, mais 4 minutos, que é atualizada, CDMGA, CDMGA, aqui, CDMGA, aqui, certo, CDMGA, aqui, CDMGA, magnética, magnética, por isso que, falei uma palavra errada, aqui agora há pouco, corrigindo aí, é, correção da declinação magnética, atual, declinação magnética, antiga, declinação magnética, corrigida, a declinação magnética, é 20 graus, mas a correção da declinação magnética, atual, certo, 4 minutos, aí dá 20 graus, 4 minutos, aí no final da correção, declinação magnética, corrigida, 20.1 graus, cálculo de vir da agulha magnética, que é o DAP, rumo da agulha padrão, que eu vi lá no exercício, né, vi lá no navio, na hora que eu vi a observação da amplitude, rumo da giro, tava aí, sem o outro automático, 122 graus, subtraio um do outro, dá diferença entre 3 graus, pega o azimuth da giro, soma, por isso aqui, dá o azimuth da agulha padrão, que é o magnético, 151 graus, que ele é negativo, mas o multiverdadeiro sempre é positivo, 107 graus e 4.4, subtraio um do outro, a variação total da agulha magnética, dá 23.6 graus, para o hértice, que é uma variação total, o tempo todo é negativo, e a declinação magnética que deu calculado aqui, 20.1 graus, dá positivo, então, o desvio da agulha padrão, dá menos 3.5, porque a variação total é maior, que é a declinação magnética, que me traz o valor do maior, 23.5, então, esse é o nosso cálculo do azimuth, para o desvio da agulha padrão, e aqui eu fiz o calunguinho, peguei os dados que estavam anteriormente aqui, peguei a variação total, 23.6, declinação magnética, desvio da agulha padrão, o rumo verdadeiro do navio, o rumo da giro, o rumo da agulha padrão, e o erro da giro, certo? Aí, eu botei aqui, esse vermelho é o rumo do navio, aí, coloquei aqui, a declinação magnética, 23, 20.1 grau, qual é? A declinação magnética, esse preto aqui, aqui é o norte magnético, certo? Aqui é o norte verdadeiro, aqui é o nosso leste, o leste, ponto cardeal sul, e aqui é o meio usente, né? A declinação, a variação total, 23.6 oeste, maior que a declinação magnética, né? A variação total, esse verde aqui, norte da agulha padrão, é o norte da agulha magnética, né? Tá? O desvio da agulha padrão, deu 3.5 graus para o oeste, está aqui, esse pequenino aqui, o norte magnético, é o norte da agulha padrão, então, o desvio da agulha magnética para o oeste, o desvio da agulha padrão, o magnético, para o oeste, certo? Então, o norte verdadeiro, até para o do navio, é quem? O rio verdadeiro, 122 graus, é igual ao homem da giro, né? O norte magnético, até para o do navio é quem? O magnético. E do norte da agulha padrão, com o desvio, o norte da agulha padrão, com o desvio, é o rumo da agulha padrão. Então, esse aqui é o nosso cálculo, da fritura de Hortívoa, o navio para achar o erro da giro, que deu 0.6 graus oeste, e o desvio da agulha padrão, que deu 3.5 graus oeste. Esses dados, você anota no livro de registro de azimut, a data, certo? Latitude e longitude do navio, GPS, postimada, observada por radar, bota lá no livro de registro de azimut, coloca o rumo verdadeiro, o rumo da giro, o rumo da agulha padrão, coloca lá o erro da giro, qual foi a idade que você fez a observação, qual foi a de bombordo, você anota no livro lá também, ele já está tudo cheio de lacuna lá, já é feito já pronto para isso, esse livro de registro, azimut de venda, capitã dos portos, vem dado por navio lá, para poder preencher esse livro de registro, que é um dos índices, de vistoria da capitania, vem lá para você dar o certificado de segurança do equipamento do navio, que é a agulha magnética e a agulha giroscópica, que é o equipamento do navio de navegação, então esse livro de registro de azimut, que vai comprovar que a agulha magnética e a agulha giroscópica, tem boas condições de navegabilidade, se começar, se eu for uma inspeção no navio lá, e verificar que a agulha giroscópica, pelo livro de registro de azimut, estão dando muito erro, então ele vai mandar, como eu vou falar para o comandante, mandar agulha para a terra, para fazer reparo, certo? de agulha magnética também, então você, esses dados aqui são todos colocados no livro, lá no passadiço que fica lá, que serve para item de inspeção do navio, a inspeção de flutuando, ou navio no dique, ou atracado, capilhando as portas, a qualquer momento uma inspeção que for lá, não é preciso ser a inspeção do navio, saindo do estaleiro, não vai fazer suas manutenção no estaleiro, não, mas, às vezes a inspeção pode ser a qualquer momento, é feita pela capilha do navio, mas está ficando os portos lá, olha, um navio aí que está com suspeito, que está navegando no rumo errado, alguma coisa desse tipo aí, é tão prático lá, denunciou lá o navio, porque o erro da giro lá está muito grande, vamos fazer uma inspeção da do navio, e verificar o direito do nível de água múltipla, e a giroscópica aí, a energia magnética do navio, isso aí está bom lá, aí vai fazer a inspeção a bordo, lá vai de lanche a voadeira lá, navio fundeado, atracado no porto, embarca no navio e começa a inspeção, então é assim que funciona o negócio lá no navio, tá, então isso aqui é mais uma aula aí, na próxima aula vamos ver a amplitude ocídua, 270 graus, o bombordo lá, o boreste do navio lá, vai depender do rumo, muito obrigado, vou encerrando a aula aqui, uma hora de aula aqui, vai, o cronógrafo está, zero horas, 59 minutos, 45 segundos, só pode dizer que eu não fiquei uma hora, ministrando aula, vou parar aqui em 59 minutos, pronto, boa tarde, até mais, até a próxima aula.